Fala meus haters! Estamos aqui novamente no nosso top 5 maroto, né? Que é a gente falar das melhores coisas que a gente gosta em relação aos filmes, né? Que às vezes pode ser sobre assuntos e às vezes pode ser sobre atores. Eu não entendi o que você falou. Tá bom, desculpa. E nós vamos falar agora sobre atores. Um ator que a gente gosta muito. É isso aí, eu gosto. Ele é ator, ele é diretor, mas é engraçado que assim, ele é muito diversificado, mas ele sempre faz o papel dele mesmo. É engraçado. Adam Sandler! Esse é o nosso homem. É engraçado que ele sempre ator. É engraçado, né? Ele faz o papel dele mesmo e é sempre bom, né? Tem todos os elementos que tem em todos os filmes, mas é bom. É essa lenda que o Adam Sandler só queria dar como presidente. Nos Estados Unidos o pessoal não curtiu muito o filme dele, não. Eu ouvi falar isso, não sei se é verdade. Mas você sabe que um filme que não tá aqui já pode hatear a gente, que é Joias Brutas? Ele foi muito bem elogiado. E até queriam indicar ele pro Oscar, viu? Sério. Eu assisti esse filme, mas eu não gostei não. Quem faz um papel meio sério e tal, assim, esse realmente ele não fez o papel de Adam Sandler. Ele tem que ser o Adam Sandler. Ele tem que ser o Adam Sandler. E eu já vou começar vindo embora e com o meu quinto lugar. Meu quinto lugar. É que a gente acabou de gravar sobre luta, aí eu ainda tô no mundo do espírito, entendeu? Então eu vou pro meu quinto lugar, que é o Paisão, né? Lembra daquela música Sweet Child and the My que toca? Só que não é na versão do Desert Rose, é na versão do Amina. O Paisão conta a história de um maluco, que ele é um cara, acho que ele é pedagogo, professor de arte de infância e tal. Ele lida com crianças. E aí o que acontece? Ele é aquele carinha que ele é metido é pegador. E aí ele quer pegar as meninas e tal. Só que o Adam Sandler, ele é infantil como é o Adam Sandler. E aí as meninas não gostam dele e falam assim, mano, você é muito infantil, eu não gosto de você. Aí o DP fala assim, mano, eu vou ser um cara mais maduro. Qual é a forma de eu ser um cara mais maduro? Vou adotar uma criança. Aí ele pega uma criança e fala, mano, você vai ser meu filho. E aí pega o filho pra impressionar as menininhas, pra dizer que ele é um cara que cuida, que ele é um pai solteiro e tal. Só que a criança é uma peste do miniboy. A criança dá trabalho, a criança faz xixi na cama. Mano, só que a criança é bonitinha, né? Agora tá aquela criancinha. Ele não acha que a criança tá com peste assim, não. Ele acha que ela tá de boa. Ah, é que depois você vai se afeiçoando, né? É que nem o que acontece no filme. No começo ele pega aí de nem goda a criança, aí ele vai gostando da criança. E no final das contas, o que acontece? É aqui, mano. Ele fica com a criança. Você vira pai. Paisão, é o meu primeiro lugar. Ou, o meu quinto lugar. Ô, salão, as drogas eu já tinha feito. Foi do hard movie. O meu quinto lugar. O meu quinto lugar é Eu Os Declaro Marido e Larry. Pô, você lembra? Esse filme, ele, na verdade, são dois bombeiros. E eles são amigos quase que namorados, casados. É com um gordinho, né? É, com um gordinho. Eu sempre esqueço o nome daquele gordinho lá. Mas eu sempre lembro dele no Rich Conselheiro Amoroso. É verdade que ele tem a dancinha lá que ele está fazendo. Sim. Fala. Então, salão, eu sei que Larry, ele tem um problema. Ele é viúvo e só que ele não consegue passar os bens lá para os filhos dele. E ele precisa de uma ajuda. Ele pede para o nosso querido Chuck. O boneco? Não, o boneco. Não, o assassino. Você quer o boneco? O Chuck do bem. Aham. Ele fingir ser o parceiro homossexual dele. Para eles conseguirem fazer o B.O., entendeu? Passar os bens para os filhos. E aí começa a se enrolar essa história nesse casal homossexual que não é homossexual. É dois héteros fingindo ser homossexuais. Só que esse filme é muito engraçado, salão. Muito engraçado e ele está no meu quinto lugar. Muito bom. Muito bom. Esse Kevin, não sei quem, Kevin, Kevin, esqueci o nome desse gordinho. Ele é muito engraçado, né? É engraçado, é engraçado. E ele vira e mexe, ele está fazendo umas participações aí no filme da Dançada e é muito bom. Quarto lugar? Como se fosse a primeira vez. É o meu quarto lugar também. É o seu quarto lugar? Fala. Fala aqui. É esse que tem a nossa querida Drew Barrowman, né? Drew Barrowman. Como se fosse a primeira vez um clássico dos românticos, né? Provavelmente quando a gente for fazer um top 5 romântico, a gente vai colocar, né? Porque é muito bom. Não sei, talvez não. Conta a história da loirinha, que eu esqueci o nome dela. Drew Barrowman. Não, mas a loirinha no filme. Drew Barrowman. Não. Não é. E aí, o que acontece? Ela sofre um acidente e esse acidente deixa uma sequela nela. E a memória, a parte da memória que fica na cabeça, é afetada. E aí, ela só consegue lembrar de tudo até o dia do acidente. E aí, todo dia pra ela é como se fosse o dia depois do acidente lá. O dia que ela vai sofrer um acidente e tal. E aí, os pais, o pai dela, né? Que é o Drew, junto com o irmão, decide que, fala, meu, a gente precisa fazer com que o dia delas... Fazer um show de trumbo. Fazer um show de trumbo. Não adianta ficar explicando pra ela todas as mesmas coisas. Então, vamos viver como se fosse o dia. Mesmo dia. E aí, um belo dia, essa menina, ela pega e vai parar num lugarzinho onde ela toma café e ela conhece uma dançada. E aí, ele se apaixona por ela. Só que aí, todo mundo já sabe do contexto e tal. E foi, explica pra ele. Só que ele tá tão apaixonadinho. Ele tem que falar assim, eu vou... Lutar pelo meu amor. Meu amor. E aí, ele começa aquela saga gostosa de tentar conquistar ela toda vez. É um filme muito legal. Tem aquele maluquinho que é o Rob Schneider. É aquele maluquinho mesmo que fez o Chico Oro. Ele é muito engraçado. Que maluco engraçado. E ele sempre vira e mexe. Ele também tá nos filmes do Adam Sandler. Eu super recomendo. Você gosta desses filmes também. É, o legal do que eu sou a primeira vez é que você dá risada e... Se emociona. E se emociona ao mesmo tempo, né? Tipo, é um dos melhores filmes do Adam Sandler mesmo. Muito bem. Muito bom. Eu acho que é um dos melhores da Drew Bermanmore. E a gente deveria fazer um top 5. Drew Bermanmore? É. Tem esse e as Pantera. Quem mais? Pânico. O ET. Porque ela aparece no começo. É verdade. Tem o ET. É verdade. É verdade. É verdade. Eu não lembro quais os filmes que ela tem. O ET. É pequeno, não é? Não. Não sei lá. Bom, meu terceiro lugar. Porque o meu quarto também foi esse. Meu terceiro lugar, deixa eu copiar aqui. Arreveçando o outro, gente. Esse filme é sensacional. Saiu na Netflix. Recente. Muito bom. Isso. E eu me surpreendi, Saul. Eu não queria assistir, mas eu me surpreendi. Aparece vários jogadores de basquetes profissionais. Sim. Da NBA. E ele se passa como o Adam Sandler. Ele é o Adam Sandler, como em qualquer filme. Entendeu? Só que ali ele é um olheiro. Ele tem aquele jeitinho dele. Ele é um olheiro muito... Como fala? Ele tem uma boa carreira, né? De olheiro. Só que aí ele começa a... Ele quer ser assistente técnico, né? Ele quer crescer na vida. Sim. Como olheiro, ele é o top. Só que ele quer mais. E aí ele encontra um jogador lá na Espanha. E ele quer... E ele vê a possibilidade desse... Potencial. Potencial nesse rapaz. E aí ele começa a treinar um rapaz e o filme vai se desenrolando nisso, né? Até... Você sabe, né? Começa ruim, piora e depois fica mais bom. E o legal é que, tipo assim, tem vários jogadores famosos de basquete, né? Que aparecem no filme, né? Jogam pra caramba. Inclusive, acho que esse carinha aqui é o espanhol, ele é jogador de verdade. É jogador de verdade. Muito bom esse filme. Legal. Recomendação do próprio Vinny Bola. Melhores Filmes de 2022. A trilha sonora é muito boa, né? Assiste. Se você não assistiu, Melhores Filmes de 2022. Eu assisti por recomendação do Ploa Twist e eu gostei. Essa é a Rebeca que é verdade. O meu terceiro lugar é gente grande, né? Eita, grande. Gente grande reúne todos aqueles maluquinhos engraçados, né? Mano, ele reúne o próprio Adam Sandler. Esse Kevin James, né? Lembrei o segundo nome dele, que é o gordinho. Lembrei o nomezinho. Chris Rock. Não levou o tapa ainda. Engraçadão. Antes do tapa. E o Rob Schneider. Mano, é muito engraçado esse filme. O que é esse maluco esse Rob Schneider? Ele aparece. Vai estar todo mundo com as esposas que eles se encontram depois de 30 anos, né? Eles jogavam basquete quando eles eram crianças, tal. Eles resolvem se encontrar. Aí cada um com as suas esposas, né? O Kevin James é que tem uma esposa gostosona. Que dá de mamar pra um moleque de 4 anos. Do peitão, assim. O Adam Sandler que tem aquela menina Salma Hayek. Que pra mim ela sempre foi... Entendi. A Salma Hayek. E aí o... A Salma Hayek. Aí aparece o Rob Schneider com a vé. Que ela pega e fala assim... Nossa, a esposa tá dançando. Nossa, que legal. A sua mãe. Fala assim... Não, é minha esposa. Aí começa a dar uns beijão de língua, assim, ó. E fica os caras assim... Nossa, que coisa nojenta. Que coisa nojenta. Mano, esse filme ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Eu não é. Eu já assisti, mas eu não é. Tem o Gente Grande 2, que pra mim não é tão engraçado. Mas esse daí eu gosto muito. E o Chris Rock também, ele é sensacional. Sensacional. Então tá bom. Tá antes do tapa. É. O meu segundo lugar eu coloquei o Paizão. Que é o quinto lugar do Salma. Boa. Eu coloquei em segundo por quê? Aquece o meu coraçãozinho, sabe, Salma? Eu sou muito daquele cara que quando o coração aquece, você se apega muito ao filme. E eu não lembrava que ele era pedagogo. Eu lembrava que ele trabalhava, eu acho que era em estacionamento. Eu acho que eu tô confundindo. Ah, então desculpa. Não sei. Pode ser que você esteja certo ou esteja errado. Depois do que aconteceu no Rock? É. Eu coloquei a segunda opção aí pra se um estiver errado, o outro tá certo. Tá bom. Mas ele realmente adota uma criança pra continuar com a namoradinha dele. Porque a namorada falou que ele era muito infantil, que não sabe se ele ia continuar. Aí ele fala, é, vou ficar adulto. Aí vai e rouba a criança. Na verdade ele não, como fala, ele não adota, né? Ele rouba mesmo. Porque se você adotar tem toda uma burocracia. Sim, tem todo um trâmite. E aí a criança começa a ter o convívio com ele, começa a pegar as coisas dele besta, tá ligado? Tipo, ah, data amassada é mais barata nos Estados Unidos. Aí vai lá e joga a lata no chão. E aí a criança meio que se apega muito, né? E ele se apega, a criança e os dois começam a cada um ter o seu... Que nem você, sendo adulto, você dá o exemplo pras outras pessoas, né? E aí é principalmente pra criança. E a criança vai seguindo o que ele fala. É muito bom esse filme. É muito bom. É engraçado e é drama também, né? É legalzinho, eu gosto muito desse filme. Eu assistia muito ele no Temperatura Máxima, que passava dia de domingo na gola. Show. E agora o nosso primeiro lugar, que é o seu primeiro lugar e que com certeza deve ser o seu primeiro lugar, né? Ali, ó. Clique! É legal. Não é aquele clique que passava no Cine Band primeiro, que eu sei que você assistiu. O que é esse daí? Você não assistiu? Desculpa, gente. Não é esse, tá? É esse clique aqui, ó. Ele é mais famoso, tá bom? Eu não sei do que você tá falando. Você lembra do controle? Não. Caramba, você não assistiu, você não teve infância? Eu lembro do Emmanuel. Não, mas você não lembra do clique? Não. Que eles apertavam com todos os negócios lá? Que aí eles ficavam com uma montadinha. Não, eu não lembro. Caraca, esse é um clássico. Melhor que esse. Não, mentira. Clique é muito bom, tá? Tem crianças assistindo. Conta pra gente um pouquinho da história do clique, desse clique, pelo amor de Deus, do Agasson. A história desse clique funciona o seguinte, Saldão. Esse rapaz, ele vai numa loja, eu não lembro que loja que é, faz muito tempo que eu assisti, mas ele vai numa loja e ele conhece o Morty. Quem é o Morty? É a Morty. Morty é a Morty. Entendeu? E essa Morty, ela vai buscar as pessoas. E aí, é... É engraçado que esse maluco da Morty que você falou agora, agora me veio na cabeça, foi o mesmo maluquinho que aparece no Ruptura. É verdade! Né? Que ele tem um relacionamento lá com um rapazinho. Homossexuado. É verdade. Legal. Algumas coisas lindas. Eu esqueci o nome dele. Nossa, e eu lembrava, quando eu assisti Ruptura, eu falei, mano, eu conheci esse cara. É, ele é de lá. É verdade. Que ele tem um relacionamento com Falcone. Com Falcone. Vai continuar. Exatamente. E aí, a Morty oferece pra ele o controle. Pra ele controlar a melhor vida. Que ele só reclama que a vida não tá boa e tal. Que a família toma muito tempo. Que ele precisa trabalhar. E ele precisa trabalhar. E ele precisa trabalhar. E aí, ele recebe um controle, só. Que você... Controla a vida, né? Muta. E se você não tá gostando desse momento... Se adianta. Se adianta. E aí, o Adançando vai falar, opa, dá pra adiantar? Uma mulher brigando comigo. Ele adianta. Hora do amor. E ele vai adiantando. Só que aí, tem uma hora que ele entra no automático. Passam anos. E nisso vai se desenrolando o filme. Que é muito engraçado. E no final tem um drama muito emocionante também. Que você pode até chorar, né? Não, eu chorei. Você chorou? Esse filme é bom. Não, mas é muito bom. Esse é um tipo de filme que me emociona. Tipo, Homem Bicentenário, sabe? Esses filmes me emocionam pra caramba. E eu gosto pra caramba desse filme. Eu tenho uma boa memória. Só que é um filme que me incomoda quando eu assisto ele. Porque eu sei que o final dele é legal. Mas tipo, é meio desesperador, né? Quando ele vê que, tipo assim, ele tá velho. E que ele não consegue recuperar a família. Que você fica, mano... Que... Mas é isso que faz o ser humano, né? E às vezes a gente não dá valor também. Porque a gente acha que vai conseguir algo melhor. Mas você já tem algo bom. Exatamente. E aí ele quer, tipo, subir de cargo pra dar algo melhor pra família. Mas ali já tá bom, entendeu? É só ele aproveitar aquele momento. É muito legal esse filme. Ele passa uma mensagem muito legal. A gente filosofou aqui, hein? Porque esse filme é muito bom. É realmente. Tá vendo? A dançada não é só um roxinho bonito e um excelente ator. Não é um excelente ator. Mas ele é legal. Mas ele é legal. E ele faz filmes legais. E nós, como os caras legais, gostamos de falar desse cara legal. Exatamente. É isso aí, galera. Então deixa aí a sua opinião sobre o que você achou do nosso top 5. Tem muitos filmes do A Dançada, que ele faz papéis de A Dançada, que você pode colocar aí também. Que a gente nem ganha. Exatamente. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.